Agora vamos falar de outro ministro do STF, o Edson Fachin. O Vini, o que ele disse sobre o Lula e o atual momento da democracia brasileira? Pois é, Paulo Matias, ministro Edson Fachin participou de uma palestra online no 7º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e falou sobre a candidatura do Lula em 2018. Você se lembra que o PT, o partido do Lula, acabou lançando ele como presidente da República aquele ano mesmo, ele estando preso, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, mas depois o TSE, com base na lei da ficha limpa, acabou barrando a candidatura do ex-presidente Lula por seis votos a um. Esse um voto contrário, na época, justamente foi do ministro Edson Fachin, que justificou a decisão dele com base também numa decisão de um Comitê de Direitos Humanos da ONU que pedia que o Lula devia ter sido liberado para ele em 2018, até que todos os seus recursos de condenação fossem julgados. E agora, durante essa palestra online, o Edson Fachin novamente disse que seria muito bom para a democracia brasileira se o Lula tivesse participado daquelas eleições. O tempo de construção que tenha feito bem a democracia brasileira se a peste que sustentemos o TSE tivesse prosperado no edifício eleitoral. Fazer que aparecer no estado de direito democrático o império da lei, igual para todos, tem imprescindível, especialmente para não colher direitos políticos. Daí a importância que trago a colação daquele julgamento em que esteve em pauta a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fiquei restrito naquele julgamento. Respeito a maioria, mas mantenho a convicção de que não há democracia sem ruído, sem liberdade, sem igualdade, especialmente sem direito de todos, sem direito político, de quem quer que esteja. Está aí então as falas do ministro Edson Fachin, que disse que respeitou na época, obviamente, que a maioria dos votos, mas, segundo ele, seria bom que o Lula tivesse sido candidato em 2018, porque isso seria bom para a democracia brasileira. E ele disse mais também, Paulo, disse que houve aí uma escalada de autoritarismo no Brasil após as eleições de 2018 e que, caso as eleições de 2022 não estejam comprometidas com as instituições democráticas, ela também pode estar em risco. Já sobre o presente, o ministro Edson Fachin disse que o Brasil está tomado por alguns surtos arrogantes e ameaças de intervenção e que vivemos um período de alienação eleitoral. Sem citar nomes, Fachin também afirmou que existe um cavalo de Troia no Brasil e que esse cavalo de Troia estaria ligado a milícias e organizações envolvidas com atividades ilícitas. Muito bem, Vini Adrílis. O Lula está com o Fachin e o queijo na mão. Eu juro que esse trocadilho não é meu. Eu juro, olha, queridos espectadores, ouvintes... Quem será? Este trocadilho não é meu. É importante bater nessa tecla. Vai lá, Adrílis. Primeiro tem que falar dessa fala absolutamente repulsiva e equivocada do Fachin. Liberar um criminoso condenado em várias instâncias para ser candidato a presidente da República não é ajudar a democracia, é solapar, é massacrar, é anular o conceito de democracia. A democracia não é só o direito ao cidadão votar livremente quem quer, senão o Fernandinho Beramar, que é um dos maiores traficantes e assassinos do país, poderia ser representativo da população carcerária. Ele é muito bem visto lá, inclusive, né? Assim é a noção de democracia do Supremo. É completamente obtusa e difusa. Você tem um ministro que acha que um candidato que pode ser um criminoso condenado seria uma ajuda à democracia. Você tem um outro que faz uma live com uma organização ostensivamente terrorista, como é o Movimento Sem Terra, um movimento fora da lei que invade propriedade privada. Você tem um outro que persegue e cerceia e prende pessoas em nome do narcisismo próprio, solapando a própria possibilidade de liberdade de expressão. O Fachin fala que não existe democracia sem ruído. O ruído de um Lula candidato, quer seja em 2018 ou 2022, um criminoso condenado, é o ruído de um peido. Pelo amor de Deus, é vergonhoso a fala de um ministro dessa forma. Olha, fazendo um aponte entre esse assunto e o assunto anterior, do Deltan, o Celso de Melo, na sentença proferida, querida, de garantia de liberdade de resposta ao Deltan, ele fala o seguinte. Ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos, sem o devido processo legal, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Isso é que o STF deveria aprender. O Lula teve necessidade de ampla defesa e foi condenado. Esses que agora eles soltam em nome de uma pseudo-democracia que eles criaram, a democracia pra eles, é igual ao princípio de um progressismo, né? Se há ameaça à democracia, não é. Ameaça à percepção que eles têm de mundo. Então, ampla liberdade, o Lula já teve de defesa e já foi condenado. Ampla liberdade não tiveram as pessoas que foram presas, cesseadas e perseguidas pelo autoritarismo antidemocrático do Supremo Tribunal Inquisitorial. E você, Joel, o que você achou dessa declaração do Fachin? Olha, é uma declaração que você poderia até defender, não fosse um detalhe. A gente tem no Brasil a lei da ficha limpa. Você pode discordar, você pode concordar. Poderia ser diferente, como já foi. No passado, a pessoa podia se candidatar, mesmo condenada em segunda instância, até a última instância ela poderia ainda. A lei era assim, mudou. Hoje em dia temos a lei da ficha limpa. Eu sou a favor, inclusive, dessa lei. Defendo essa lei. Foi condenado em segunda instância já, por um hora, um colegiado? Então, olhem, a princípio você é alguém que cometeu crimes, então você não vai se candidatar por um período. A mesma coisa eu defendo também a prisão já na segunda instância. Eu acho que isso reduz a impunidade no Brasil. Então, o Fachin falar em termos abstratos sobre a democracia, ah, seria bom para a democracia que o Lula tivesse. Olha, de fato, o Lula é alguém que representa muitas pessoas, o Lula é alguém que muita gente gostaria de votar nele, é alguém que tem uma força política grande no país, mas a gente vive num ordenamento jurídico, que tem uma regra. Olha, se você já foi condenado por corrupção na segunda instância, você está fora do pleito. Isso vai acima de qualquer outra consideração. Então, não entendo realmente a fala do Fachin, não entendo nem como é que ele votou a favor da candidatura do Lula lá atrás. Ia ter que mudar para todo mundo também, todo mundo que foi barrado pela lei da ficha limpa e a poder se candidatar agora. Acho bastante absurdo pensar nisso. Então, uma fala bastante equivocada do Fachin. Embora eu entenda, olha, para quem é mais de esquerda, o Lula pode representar muitas coisas. Eu não demonizo a figura do Lula também, mas eu quero que seja seguida a lei do nosso país. Então, ele não pode se candidatar. Isso não deve mudar de agora em diante. Vini, me pediu a palavra? Ô, Paulo, acho que independente também do mérito, se o Fachin está certo ou não nessa fala dele, que a gente está acostumado a ver agora, principalmente nesse período da pandemia e com as lives, é a espetacularização ainda maior dos ministros do STF. Viraram verdadeiros comentaristas políticos e comentaristas de assuntos que eles podem estar na mão, lá na frente, em algum julgamento no STF. Então, não me parece ser a postura mais correta do Fachin, o Adriano trouxe aqui também falas do Gilmar, do Toffoli. Juiz tem que falar nos autos, dar uma entrevista ou outra, e sempre que davam essas entrevistas, tomavam também o maior tipo de cuidado para não fazer alguns certos tipos de julgamentos precoces. Agora, parece que eles perderam a mão completamente. Ô, Zé, me tira uma dúvida. Esses ministros do STF, como o Vini bem disse, que viraram comentaristas políticos, eles estão em campanha aberta para a reeleição do Bolsonaro? Estão trabalhando firme mesmo nisso? Não exatamente, né? Antigamente, eu diria... Tinha uma frase aqui, quando vi alguma coisa assim esquisita, deve ser a água que serviram para ele, né? A gente tem que entender que agora, eu não sei se é a luz dessas transmissões pela internet, alguma coisa está mudando muito a cabeça desses ministros. Devemos dizer o seguinte, que uma live hoje, ela se transformou em prorrogação do gabinete, né? São feitas assim as sessões do Supremo e as sessões do Congresso Nacional. Portanto, não me venha dizer que estava falando internamente. Uma live tomou uma nova concepção, né? Essa luz está atrapalhando a cabeça dos ministros. A lei ficha limpa, ela é tão forte que o Supremo Tribunal Federal decidiu aplicar de forma retroativa. Ou seja, quem foi condenado em segunda instância, antes da existência da lei, e isso é raro, né? Foi pego pela lei ficha limpa. E mais, ontem, exatamente ontem, O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que quem tem o prazo de ficha suja até outubro, né? Ele permanece inelegível, mesmo com o adiamento das eleições. Então, tem muita gente aí, pelo país inteiro, que está inelegível, até, digamos, até o final de outubro, porque são oito anos depois do cumprimento da pena. E, mesmo assim, o TSE decidiu que a inegibilidade vale até novembro, mesmo tendo cumprido na época da eleição, para se ter uma ideia do respeito da ficha limpa. E o ministro fala em despotismos, não há despota aqui. Não há. Não há. E outra coisa, quando ele fala crimes, ele tinha a obrigação de apontar quem são os criminosos, e, de novo, quem está parasitando o poder, quem é que é o parasita do poder, tinha a obrigação de dizer. Então, foi uma declaração totalmente absurda. E não é tentativa de reeleição do presidente, não, viu? Muito pelo contrário. Uma tentativa de contenção de um apoio que cresce. Muito bem, deixa eu te agradecer mais uma vez, Zé, pela sua participação aqui no Morning. Amanhã, quarta-feira, estamos juntos. Muito bem, estaremos. Estarei aí em São Paulo. Valeu, Zé. Ai, que bom. Opa, beleza. Eu gostei. Mas você vai vir fazer com a gente aqui do estúdio, Zé? Sim, se houver o convite, né? Opa, já está. E o Zé está imunizado. A gente pode abraçar ele. O jornalista raiz. Pô, quem é que vai dispensar um negócio desse? Abração, Zé. Até amanhã, então, diretamente de São Paulo. Valeu. Muito bem, obrigado. Gente...